Oi a todas e a todos, eu sou o Luiz, trabalho como escritor em diversas agentes culturais, sou cineasta também, sou historiador, pesquisador na linha da educação, sou educador, então tenho trabalho em várias frentes, mas na área da cultura, mas hoje esse tema que eu queria trabalhar com vocês nessa fala, nessa palestra é a respeito da literatura, mais especificamente sobre a literatura infantil, que é a área que eu tenho desenvolvido alguns trabalhos nos últimos anos, de escrita de livros, pesquisa, e focado num ponto, num tema que eu chamo de temas supremos, que são temáticas supremas dentro do universo da literatura infantil. Então a minha fala vai ser nesse sentido, sobre a escrita, processo de escrita e também processo de apresentar autores e estimular a leitura de alguns livros clássicos e também contemporâneos que tratam desse universo da literatura infantil e que tratam desses temas supremos. Mas o que eu estou falando de temas supremos? São temas que toda criança, todo ser humano, passa na vida, independente de qual cultura, qual sociedade que você está localizado, a gente necessariamente passa por essas situações e por essas questões problemáticas na vida. Por isso que eu chamo de temas supremos. São questões existencialistas, existenciais, profundas, que todo ser humano passa e na criança também passa. E é interessante que a literatura infantil trabalha com essas questões, trabalha com essas questões existenciais, com essas questões que muitas vezes são tabu na sociedade ou trabalhadas de forma rasa. E a criança acaba não discutindo profundamente essas questões. E a criança é totalmente capaz de refletir sobre isso, de pensar sobre isso, desde sempre. Muitas vezes mais criativo e mais profundo e mais inusitado do que o próprio adulto. E isso é trabalhado muito na literatura infantil. Esses temas profundos, existenciais e que a criança tem que discutir no mesmo tempo. entendimento, tem que discutir com a criança. Não afastar ela dessas temáticas, tentar privar ela de alguns assuntos para protegê-la. E isso, na verdade, faz com que a criança não trabalhe aquilo dentro dela. E deixe de trabalhar um lado de sensibilidade bem importante do desenvolvimento emocional da criança e de personalidade. Então, o tema da nossa fala e palestra é sobre esse ponto, a literatura infantil a partir dos temas supremos, trazendo análises e reflexões sobre obras literárias, clássicas e contemporâneas, algumas que trazem essa temática. É fundamental que as crianças tenham acesso a essas histórias com temáticas que abordem profundidades existenciais, para que as crianças, para que as crianças e jovens saiam de um entorpecimento de suas sensibilidades que muitas vezes está ligado com o excesso de consumo de produto de massa, né? Esse contato muito midiático e a mídia de massa que acaba entorpecendo algumas temáticas e deixando de trabalhar muitas questões emocionais e sensíveis da criança. Então, é fundamental a gente trazer obras literárias que têm essa profundidade, têm essa potência de fortalecer essas discussões. Então, é isso que eu queria falar nessa palestra de hoje, na nossa fala, para estimular escritores também, né? Os escritores que trabalham nessa linha da escrita da literatura infantil, dar algumas ideias, a minha fala vai, talvez, tem esse papel de dar ideias e fazer com que a criatividade de vocês seja alimentada e também para os pais educadores conhecerem essas obras para serem usadas como recurso didático ou para que seja apresentada para os seus filhos, para as crianças que você conhece, que vocês convivem, terem contato com isso, com essas questões. Então, é importante colocar, né? Que essa fala está dentro do edital de cultura e daqui da cidade de Ilhabela, do Fundo Emergencial de Cultura. Eu estou fazendo esse vídeo específico para esse edital, para contribuir com a cultura de Ilhabela. E nesse momento de compartilhamento de saberes, de arte e cultura que a gente está se propondo a fazer aqui na cidade, entre os artistas da cidade, por causa da situação de pandemia, por causa do coronavírus, do isolamento físico que a gente está sendo forçado a se ficar para a gente se proteger. Então, é muito importante a gente estar nesse cuidado que a gente está tendo com todos nós, né? De ficar em casa, de usar a máscara quando sai de casa, de higienizar os alimentos quando chega em casa, limpar as mãos, né? É muito importante todo esse movimento, porque é um movimento de cuidado consigo mesmo e com os familiares e amigos, mas também é um cuidado com todos, né? E fazer esse movimento de gente espalhar vídeos e cultura e conversas sobre arte, esse festival de cultura que esse edital propicia, é cuidar também da gente mesmo, né? Cuidar da nossa saúde emocional e psíquica e a gente fazer essa troca cultural mesmo com as formas como a gente está encontrando, né? E uma coisa que eu de tal lembro também é a gente estimular as doações para o Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Ilhabela, né? Isso é fundamental também para a gente fazer as doações, né? Para que também entre nesse universo aí do cuidado com o outro, né? Então, tem muitas pessoas que querem fazer isolamento, mas não tem meios materiais para realizar. Então, essas doações são importantes também. Vamos todo mundo focar nesse momento de colaboração mútua, né? Eu queria começar falando sobre a abordagem, né? De duas autoras, né? Duas autoras que trabalham no nível mais conceitual, de reflexão, sobre a abordagem de sentimentos e temas profundos junto à literatura infantil. Que eu tenho aqui, vou citar duas como exemplo de paradoxo, né? Dessa visão, de uma visão mais conservadora da compreensão desse tema, né? Uma visão mais progressista, vamos dizer assim, né? De como que pode ser pensado a trabalhar essas temáticas com a criança. Primeiro, do livro que vocês estão vendo aí, a capa que eu trago, que é a Ofélia Boyson Cardoso, né? O livro chama Fantasia, Violência e Medo na Literatura Infantil. Esse livro, ele trabalha num nível mais de análise psicológica, né? Do universo da literatura e fala bastante dos contos de fada, né? Analisando o efeito que os contos de fada têm na psique da criança, na psicologia da criança. Lendo esse texto, né? Esse trabalho, eu fiquei surpreendido com as visões dela, mas no sentido de crítico, né? Surpreendido criticamente. Pelas posições que a autora tem. Que é o contraponto, né? Totalmente, eu vejo assim como um paradoxo, assim, né? Como um contraponto à visão que a Fanny Abramovitch tem no seu livro Literatura Infantil, Literatura Infantil, Gostosuras e Bobices, que vocês estão vendo aí a capa também. Então, que eu acho uma visão mais próxima daquilo que eu compreendo, da importância dessas temáticas, né? Que é nessa visão que eu estou chamando aqui de mais progressista, né? Da apresentação dessas temáticas supremas para a criança. Então, colocando aqui um trecho, né? Do livro da Ofélia Boisson Cardoso, né? Ela cita, então, eu cito aqui um trecho do livro dela. A literatura infantil está saturada de violência. Até aproximadamente dez anos atrás, era difícil encontrar uma história em que não figurasse um vilão, um criminoso, feroz e sem piedade. A ele eram atribuídos todos os crimes. Havia sempre uma vítima que era torturada e por fim glorificada, enquanto o criminoso pagava com a vida, ou submetido a torturas, os seus crimes. Abundavam também os contos fantásticos em que os personagens eram seres sobrenaturais, nauseabundos, horripilantes e malfazejos. De certo tempo para cá, nota-se um expurgo discreto desse tipo de literatura infantil. Expurgo, né? Vão aparecendo produções mais sadias e limpas, que põem em relevo o que de bom e admirável existe na natureza humana. Então aqui a autora, ela tem uma visão do que é correto apresentar para a criança, porque tem uma crítica do efeito psicológico que essas temáticas trabalhadas de forma, ela cita aqui a questão do vilão, do criminoso, das torturas, dos crimes, de personagens fantásticos e sobrenaturais. Isso causaria um impacto na criança negativa na sua psicologia e ela ficaria traumatizada com isso. Enfim, nesse momento de fragilidade da criança, ela entrando em contato com essas histórias que tratam desses temas, ela cresceria com essa visão violenta de mundo, enfim, e com essa visão deturpada da realidade. E ela defende, então, essa limpeza, esses livros que vêm de formas mais sadias e limpas, que ela cita aqui, esses dois termos que ela usa, sadias e limpas, e que põem em relevo o que há de bom e admirável na natureza humana. Enfim, então, para ela, ela faz esse discurso no livro inteiro, essa defesa de abordar temáticas que sejam boas e admiráveis da natureza humana para ser apresentada para a criança e vê como problema há discussões de temas como criminalidade, como sofrimento, enfim, e personagens sobrenaturais, malfazejos, que ela cita aqui, ela vê como problemática isso e que deve-se procurar expurgar disso da literatura infantil para a defesa da psicologia da criança. Citando um caso aqui, ela cita, vou citar mais uma parte aqui, essa autora, então, cita no seu texto uma reflexão psicológica de uma passagem de um adolescente que está ali como um adolescente neurótico e que, falando, que esse adolescente falando sobre suas memórias de criança, ele lembra de quando que ele ouviu a história do Pinóquio. Nessa autora, ela faz uma relação da neurose dele atual com os livros infantis que ele lhe dava, fazendo uma crítica a esses livros, o impacto que esses livros podem causar na cabeça de uma criança. Então, ela cita aqui que esse adolescente estava falando para ela. Uma outra lembrança por ele, reconstituída, por esse adolescente neurótico, refere-se à história do Pinóquio. que esse adolescente ouvira da boca de uma tia solteirona e recalcada que também morava com a família. Bom, ela fala que é uma tia solteirona e recalcada que contou essa história para essa criança, enfim. Aqui tem uns preconceitos, né, de tia solteirona e recalcada, né, colocada dessa maneira, uma mulher solteira, enfim. Mas, enfim, vamos passar por essa questão, né, não vamos tratar desse preconceito da autora. Bom, ela fala que essa criança ouviu essa história do Pinóquio. Quando essa tia relatou a passagem que o peixe gigantesco engole Gepeto, pai de Pinóquio, o menino foi tomado de pânico, levou a mão aos ouvidos e disse que não queria ouvir mais. A tia, no entanto, disse-lhe que isso era tolice, fê-lo sentar-se ao seu lado para ouvir a história até o fim. E um dos temores desse adolescente era ser asfixiado. Sofria de claustrofobia, embora não se possa responsabilizar as histórias que ouviu por sua neurose, essas devem ter desempenhado nele um papel importante. Então, é essa a leitura, né, desse livro, né, é nesse caminho que segue a reflexão dessa autora, né, que uma obra clássica como Pinóquio, ela causa um impacto negativo na psicologia da criança e deveria ser expurgada, né, o Pinóquio, então, seria uma espécie de uma literatura ruim para ela, né, que deveria ser revista, que deveria ser... não é sadia para a criança. Então, ela cita aqui, por último, vou citar a última citação desse livro, para vocês entenderem a linha de raciocínio dela. Acredito que se impõe uma cuidadosa revisão dessa espécie de literatura, desde que se pretende educar em moldes sadios, orientando o homem para a espontaneidade, a pesquisa e a criação. Contos e lendas bem selecionados podem ainda concorrer para o restabelecimento de vínculos com o passado através da recuperação dos tesouros que o pensamento antigo produziu. Ao invés de começar a história por era uma vez um monstro que espalhava o terror, pode-se iniciá-la por era uma vez um homem forte, generoso e bom, e em torno de sua personalidade compor o enredo. O mundo de hoje está cheio de toda espécie de monstros que não temos ainda recursos para eliminar, como o câncer, as guerras e as neuroses. Por que criar outros para a infância, introduzindo-os covarde e insidiosamente em seu coração? Então, essa é uma visão que eu estou chamando aqui de visão conservadora da Ofélia Boyson Cardoso, que sugere retirar o contato da criança com a temática do monstro, por exemplo, que ela cita aqui nesse ponto. Começar a história como era uma vez um monstro que espalhava o terror, ela prefere que seja uma vez um homem forte, generoso e bom. Então, é uma limpeza, uma purificação das temáticas mais complexas e problemáticas e que trazem questões do nível da sombra da criança, do nível profundo da criança e que isso causaria, seria um dos fatores de neurose nos adultos, nos jovens, na sociedade. Esse é um ponto da visão dela, da autora. Eu queria, então, contrapor essa visão com uma outra reflexão de uma outra autora que eu citei para vocês, que é a Fania Grunovic, no seu livro Gostosuras e Bobices. Já esse livro da Fania não é uma análise em viés psicológico, em tratado psicológico, como é o texto da Ofélia Boisson. É um texto mais aberto, mais lírico, mais poético e citando e analisando brevemente várias obras da literatura, tanto do Contos de Fadas, clássico, também, mas também da literatura brasileira. Literatura mundial e brasileira também. Tem bastante análise de bastante livros infantis brasileiros. É um livro muito legal, saboroso de ler. Ela escreve como se fosse uma... Contando uma história, narrando, assim, tem uma... Tem um tom coloquial muito interessante, o livro. Vou citar um trecho, então, da obra dela para a gente sentir esse contraponto com a obra da Ofélia. Esses contos de fadas nos falam de traições, de temores, de juramentos, de sentimentos de perda, de infidelidades, de carências, de abandonos, de esquecimentos. De que, às vezes, os irmãos, os familiares próximos são maus, perversos, injustos, vingativos. e que ajuda pode chegar através de desconhecidos, raposas, rãs, velhos, fadas, doentes. De desafios terríveis que têm que ser enfrentados, remover montanhas, encarar ogros, trabalhar como escravos, de prisões, de amor. Falam de tristeza, de desconforto, de revelações de sexualidade, nos falam da vida e da morte, de ciclos que se iniciam e que se fecham. Nos falam da dificuldade de ser criança ou jovem, de como é preciso provar nossa capacidade a cada instante, de como temos que nos afirmar como pessoa. O que só acontecerá quando nossa própria identidade tiver sido alcançada, após um longo período de buscas, de sofrimentos, de rejeições, e de como todas essas turbulências internas, que fazem parte da condição humana, também podem ser compreendidas, resolvidas, através do encantamento, da magia, da presença do maravilhoso. Falam de pessoas e de suas buscas de felicidade. Acho que o ponto importante aqui é dessa frase toda, que é bem legal, é essa parte de como todas essas turbulências internas, que fazem parte da condição humana, também podem ser compreendidas ou resolvidas através do encantamento, da magia, da presença do maravilhoso. Então a Fanny Adamovitch, ela leva para um outro lugar essas temáticas dos sistemas supremos, que eu cito, que ela coloca como vários desses temas aqui, no primeiro parágrafo, citando sentimentos de perda, infidelidade, carência, abandono, esquecimento, enfim, morte, vida, amor, sexualidade, são temas que todas as crianças passam e passarão. É parte da condição humana. Não é uma visão de corte e limpeza e purificação da literatura que a Abramovitch está citando aqui como a Boyce cita. Ela, inclusive, faz um elogio à importância dessas temáticas estarem nesses livros. Claro que trabalhado de uma maneira poética e uma linguagem não agressiva para a criança. Então é muito importante que a gente escuta o porquê que algumas obras clássicas trazem temas que para a gente pode parecer pesado, mas que para a criança às vezes é importante trabalhar aquela questão. Então é isso. Esse é o problema também de várias adaptações que são feitas da torta direito dos contos clássicos. Então é um ponto para a gente pensar, para a gente refletir. de como que os contos clássicos são tolidos em favor de uma defesa da criança, sendo que aquele elemento, aquele item que a gente considera perigoso para chegar na criança às vezes é o que vai transformar e fazer a criança refletir sobre um ponto importante da condição humana. Bom, outro ponto então que eu queria trazer para vocês é isso dos temas que toda criança passa. Como que funciona esse processo? Será que realmente é assim no campo da condição humana, da psicologia que todo ser humano, toda criança ela tem o mesmo os mesmos níveis de sentimento? não os mesmos mas elas passam pelos mesmos processos elas tem coisas em comum de sentimentos ou seja o sentimento humano ele tem conexões ele tem coisas em comum onde todo ser humano passa e é muito interessante isso pensar que a gente todos nós dentro de cada uma das diferenças nós enquanto humanidade todos nós temos coisas em comum sentimentos em comum situações existenciais em comum é muito interessante a gente pensar nisso e esses temas existenciais como por que existem por que existem coisas em comum a gente por que que todo ser humano sente medo por exemplo por que que todo ser humano sente angústia onde que fica localizado isso no no campo no corpo humano no sentimento humano onde que está localizado está localizado no sentimento está localizado na mente por que que a gente tem esses padrões de 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 sentimento de situações é engraçado a gente perceber isso a gente entra numa sala por exemplo a gente entra numa sala de cinema a gente está sentado numa sala de cinema assistindo um filme lá do do chapo por exemplo de comédia e aí a gente cada um vem de um lugar cada sujeito vem de um lugar cada indivíduo que está sentado naquela naquela sala naquela sala de cinema vem de um lugar eu tenho meu passado meu presente meu futuro eu venho de um lugar vivi o dia de um jeito todo de um jeito e no meu presente estou sentindo uma coisa própria individual e estou projetando tenho meu futuro diferente também estou projetando o que eu vou fazer depois daqui enfim eu sou um sujeito que tem a minha concepção de passado e presente e futuro completamente diferente do sujeito que está do meu lado e de todas as 100 pessoas que estão naquela sala de cinema cada um tem o seu presente passado e futuro próprio individual mas mesmo assim sendo com essa diferença toda cada um com a sua individualidade seu presente passado e futuro próprio mesmo assim todos os 100 ou 99 pessoas dentro da sala de cinema quando chega aquela cena específica de comédia do Chaplin todos dão risada ou todos ficam emocionados choram naquela cena específica do filme ou seja há uma comunhão de sentimentos específica naquele momento e como que 100 pessoas diferentes são capazes ou 99 são capazes de sentir coisas parecidas ou quase iguais sendo que são pessoas completamente individuais que fenômeno é esse que faz com que as pessoas sintam coisas parecidas e por que que todos os 100 pessoas diferentes são capazes de sentir aquele sentimento igual de alegria de tristeza ou seja por mais que a gente seja diferente múltiplo diverso a gente tem coisas que nos unem enquanto humanidade ou seja é isso que a gente pode chamar de condição humana e como que funciona isso é algo completamente complexo não é o tema dessa palestra mas é uma das coisas importantes para a gente refletir e pensar esse lado mais filosófico mesmo dessa temática se a gente está falando de temas supremos na literatura a gente analisar assim puxa eu quero trabalhar na literatura as questões universais que as crianças todas as crianças passam na vida são temas profundos como que funciona isso por que existe essa unidade dentro da multiplicidade que nós somos então hoje a arte ela está bastante não só a arte mas o discurso das lutas sociais e da arte ela está muito vinculada com a busca da pesquisa individual tanto no sentido da individualidade burguesa da individualização do individualismo burguês mas também agora está muito voltado também para a pesquisa das minorias e pelo discurso da multiplicidade da diferença pela valorização das minorias e valorização da diversidade e das questões sociais das minorias e da diversidade social de gênero de culturas enfim essa multiplicidade está sendo fortalecida esse discurso da multiplicidade pela valorização do diverso ele está sendo fortalecido no mundo contemporâneo é importante que seja assim para a gente ter a defesa das minorias para a gente alertar a todos que nós somos múltiplos e somos diversos e que muitas vezes o diverso é colocado como menor é oprimido em favor de um modelo só um padrão só de ser humano de comportamento e de forma de enxergar o mundo enfim então é importante esse discurso da multiplicidade só que ao mesmo tempo essa super valorização do discurso da multiplicidade acaba enfraquecendo esse outro lado que é a pesquisa daquilo que nos tem como único será que e quais são esses elementos universais que nos mantêm como como únicos então é isso a gente tem que fazer um elogio à diversidade à multiplicidade e escrever sobre essas questões da diversidade mas também lembrar que os temas existenciais eles passam por todos nós então por mais diversos que nós somos a gente também tem questões que nos unem então obras como essa que eu vou colocar aqui ele está dentro dessa visão que eu citei do elogio à diversidade que eu vejo muitas obras nesse viés hoje em dia de criação da literatura infantil nesse viés com essa pegada com essa com esse com esse entendimento com esse tema com esse núcleo de criação de elogio à multiplicidade o livro se chama Uma Menina e as Diferenças de Maria de Lourdes Stamato de Camilis Então aqui a primeira página ela está numa escada ela observa as diferenças das pessoas e aquelas duas mulheres que vinham logo atrás cabelo curto e claro sobrancelhas largas olhos da mesma cor nariz pequeno olhou bem para uma e para a outra mas as bocas não eram iguais uma era maior do que a outra e também os lábios eram mais grossos os dois narizes eram pequenos mas um era para baixo e o outro era rebitado ficou pensativo e depois saiu correndo para chamar sua prima foi com ela até o quarto e as duas juntas se olharam no espelho e ficaram comparando seus olhos as bocas e até o tamanho das narinas foi aí que ela descobriu é claro que todas as pessoas tem olhos nariz e boca mas cada um tem o tamanho uma forma uma cor só mais grossos ou mais finos para cima ou para baixo mais abertos ou mais fechados e isso foi só o começo quando começou a desenhar descobriu que essas diferenças eram muito importantes elas faziam por exemplo o desenho do poço da Helena mostrar a Helena e não outra amiguinha e que as pessoas tinham tudo isso porém cada uma era bem diferente da outra e assim ela começou a observar os detalhes do rosto das pessoas do jeito como elas andam do jeito que elas andam como elas andam como falam os mil verdes das plantas as formas das nuvens as cores do céu e foi percebendo que as diferenças existem em tudo em todas em todos e que essa descoberta não acaba nunca e faz com que você seja você e eu seja eu então essa conclusão assim de que o que faz eu ser eu e você ser você é justamente as nossas diferenças sim, claro a gente tem que como eu já falei esse elogio a diferença essa valorização da diferença é fundamental nas lutas das minorias atuais só que o que me faz eu e o que me faz ela o outro também é essa unidade é a forma é o fato de eu sentir medo assim como você também isso sou eu isso é o meu eu profundo também faz parte do meu eu profundo para onde eu conhecerei o mundo então tem esse contraponto tem um contraponto do elogio extremo à multiplicidade que elimina quem nós somos quem a criança é no nível da unidade da condição humana só fica no discurso da multiplicidade mas também tem um outro discurso que surge que está surgindo hoje em dia que é um discurso mais enrijecido e que acaba apresentando essa unidade de uma maneira mais dura e isso traz algumas problemáticas como eu vou citar aqui para vocês então aí vocês estão vendo um trecho trechos do filme da animação voltado para crianças e adolescente para o público infantil e infantil juvenil chama divertidamente de produção da Disney nessa história é como se houvesse como se a criança tivesse alguns personagens alguns seres dentro da cabeça da mente dela que controlariam a emoção sua emoção citando colocando alguns personagens separando alguns personagens por graus de emoção diferente aí a gente tem o personagem da alegria que é essa fadinha mais feliz de cabelo azul a gente tem o personagem da raiva que é esse vermelho do medo que é essa azul enfim tem o personagem verde e o personagem roxo também então cada um representa um sentimento um personagem cada um representa um uma cor representaria esse sentimento também isso também aparece na obra Quando Me Sinto que é uma coleção na verdade uma coleção de livros escritos pelo James Smith que ele segue o mesmo padrão de cores e o mesmo padrão de separa as obras por sentimentos da criança então aqui temos o feliz a raiva o triste e o medo também tem essa separação por cor por por histórias é o mesmo personagem mas cada 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 livro dessa caixa que ele formou são quatro livros e que ele colocou numa caixa e que esses quatro livros trabalham uma temática de um sentimento então a raiva seria vermelho e teria essa expressão no rosto o feliz seria amarelo a tristeza seria azul e o medo esse roxo com essas expressões e cada um desses livros trabalham esse tema com essa paleta de cores com essas expressões aqui é o livro da tristeza que eu estou mostrando para vocês quando não posso brincar é o pior castigo quando eu brigo com o meu amigo é quando ele fica triste quando não posso brincar é quando eu brigo com o meu amigo quando eu levo bronca quando algo não dá certo quando meu corpo dói quando querem que eu tire 10 em tudo quando fico sozinho quando perco alguém que ama guerras bombas e pessoas do mal me deixam triste crianças na rua mas tem tristeza que tem sua beleza também aprendemos com as tristezas não preciso esconder minhas tristezas então é uma não tem problema algum sentir-se triste então essa coleção desse autor o James Miss ele tem essa intenção com esse foco de uma educação emocional tem uma importância essas obras para apresentar para as crianças das crianças reconhecerem esse sentimento que todos nós passamos de dar nome a alguns determinados sentimentos universais mas é engraçado como tanto Divertidamente quanto ele eles mantém o mesmo padrão de expressão e de cor de paleta de cores de onde vem isso de que a raiva tem essa cara tem essa cor o medo tem essa cor a tristeza é azul enfim isso essas duas a base tanto dessas obras do 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 Divertidamente é de uma filosofia específica do Paul Ekman Paul Ekman é um psicólogo americano que escreveu o livro que eu estou mostrando a capa para vocês A Linguagem das Emoções onde ele fez uma pesquisa sobre que haveria padrões de emoção na humanidade independente de qual cultura que você faz parte ele fez um estudo na expressão dos dos povos originários os aborígenes do Papua Nova Guiné e comparou com as expressões dos do de nossas né dos dos indivíduos mais urbanos enfim e fez uma comparação de quais músculos são ativados do nosso rosto a partir da expressão emocional e que compreendeu fez um estudo que existe padrões de repetição nesse display facial né nossa expressão facial né então existiriam padrões de sentimento né universais são sete grandes expressões né contando com a expressão neutra também né que passa pela expressão alegria raiva tristeza desprezo surpresa aversão e medo né são essas seriam essas sete emoções básicas que todo ser humano é expressaria então aí a gente tem uma discussão da universalidade dos sentimentos né isso que eu estou querendo dizer o Paul Ekman ele organizou uma plataforma um site legal assim bem bonito o site dele que chama Atlas Atlas das Emoções né é uma plataforma interativa que você entra nessa nessa plataforma e e você encontra ali definições do que que são esses cinco sentimentos centrais que tirando o neutro né enfim ele define como a base cinco sentimentos na verdade aqui nessa nessa Atlas das Emoções é interessante notar que nesse Atlas das Emoções ele propõe algumas cores né pra esses sentimentos né então a tristeza tem a cor azul a raiva tem o vermelho a alegria tem o o amarelo né e o medo tem o roxo ou seja é o mesmo padrão de cores tanto dos personagens do Divertida Mente quanto do do livro na coleção de livros do James Missy e aí a gente percebe que o que o estudo base do James Missy do Divertida Mente é a filosofia né a psicologia desenvolvida pelo Paul Ekman né psicologia desse ato das emoções né dessa pesquisa dessas expressões então é interessante isso são livros são obras artísticas tanto o Divertida Mente quanto o James Missy são obras importantes né pra educação emocional da criança pra criança reconhecer e dar nome pra algum sentimento saber lidar com aquilo né a proposta do Paul Ekman também é essa de a gente saber localizar os sentimentos da gente saber compreender por isso que é tá ligado com a educação emocional né que vai influenciar então essas obras e tantas outras obras né e caminhos da educação nesse sentido da educação emocional só que me parece né que que a minha crítica a essa visão principalmente a obras que que acabam enrijecendo mais a a a a a a a a forma de compreensão dessa psicologia do Paul Ekman né mas eu vejo eu acabo vendo muito como uma um enrijecimento da 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 multiplicidade de sentimento mesmo né então a todo ser humano é quais são os sentimentos universais né e será que ele que expressar dessa maneira né os sentimentos tão tão definidos assim é nos ajuda a compreender a complexidade de sentimentos que nós temos né é uma pergunta que eu que eu faço né ou a gente encaixota os sentimentos o sentimento tristeza dessa cor e tem essa expressão né é nessa situação não parece não me parece que há um um enquadramento do do sentimento um enquadramento em demasia do sentimento aqui a gente tem uma outra obra né o monstro das cores de Ana Lenas né não sei se assim se fala Lenas é um livro muito bonito esteticamente né então o monstro ele ele tá com os sentimentos todo bagunçado dentro dele vamos dizer assim né todo colorido todo pintado né e ele e aí a menina fala você tá enrolado de novo você nunca aprende né e essa bagunça de emoções a menina ela sugere colocar as emoções em potes né cada um dos potes e aí ele vai colocando né aí a gente tem aqui alegria é contagiante brilha como o sol pisca como as estrelas então novamente alegria aqui sendo pintado como amarelo né ou seja a gente percebe aqui a influência da separação dos sentimentos né do Paul Ekman a cor que ele sugere né tanto divertidamente quanto do Missis né na obra do Missis né que a gente já viu então nessa obra aqui do monstro das cores a gente tem o mesmo padrão de separação dos sentimentos né de identificação e separação me preocupa então essa esses sentimentos ficarem estanques um do outro né então ali a gente tem aqui a gente tem a tristeza está sempre sentindo falta de algo é suave como o mar doce como os dias de chuva então aqui a tristeza azul né a raiva né sentimento de raiva vermelha aqui a calma sendo colocada como verde o medo sendo colocado como preto mas a gente tem aqui os potes né separando as cores né e aí então cada emoção fica no seu lugar ou seja elas não se misturam elas não se fundem então quando ele está quando elas estão misturadas ele está enrolado numa situação confusa então é no sentido de educação emocional que pretende esse livro ele seria interessante para a criança separar esses sentimentos compreender esses sentimentos não separar uma das outras mas compreender dar nome para cada um desses sentimentos mas ao colocar num pote de vidro fechado né hermético fechado como essa essa ilustração mostra né que é proposta desse livro acaba não ligando né um sentimento com o outro né minha pergunta é até que ponto que a raiva não está ligado com o sentimento de medo ou com o sentimento de tristeza né aí tem a calma né será que até que ponto que a alegria não está ligada com a calma enfim então essa influência da 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 separação dos sentimentos universais né que seriam da condição humana da psicologia do poeco influenciando obras literárias né voltadas para o público infantil e no caso do Divertidamente é obras de audiovisual né da animação voltadas para o público infantil é só que a gente nota essa problemática né de que esses sentimentos estanques eles deixam de ser pensados como interlaçados interrelacionados porque são colocados distintos um do outro né e da onde será que vem essa questão das cores né enfim então me vem muito uma uma visão de enquadramento dos sentimentos né e não da complexidade dos sentimentos da fluidez que é própria do sentimento né então me preocupa demais essa essa visão de arte né para criança quando você tem uma explicação muito racionalizada do que que é o sentimento né será que isso não pode realmente racionalizar demais algo que deve ser pensado mais conectado mais entrelaçado uma pergunta que eu faço uma obra que traz uma visão mais mais complexa né mais aperta desse tipo de relação com as próprias emoções no meu entendimento é o o livro onde vivem os monstros né do do Maurício Sendak não o livro em si na verdade que é interessante que traz que já tem isso como fundo né essa multiplicidade de sentimento que esses monstros eles eles representam algo mais próximo dessa dessas sombras né dessas questões problemáticas que a criança ali na história passa né só que é uma criança né que que discute com a mãe entra no quarto e vai pra esse mundo né onde moram os monstros né e vive ali desenvolve a sua a sua as suas questões né as suas problemáticas junto com esses monstros né convivendo com esses monstros ele retorna pra casa né com aquilo trabalhado com aquilo né sim mais aprofundado naquelas problemáticas que ele teve em casa mais problematizadas né a partir daquela vivência que ele teve naquela naquele mundo de monstros né que ele foi visitar né é mais o filme né a versão de filme desse livro né onde vivem os monstros é muito interessante assim né é uma das coisas mais é profundas que eu acho que eu já vi assim sobre essa discussão do universo desses temas supremos pra criança a adaptação do filme do livro pra cinema foi feita pelo Spike Jones né que é um grande cineasta né norte-americano super poético né lírico e experimental na linguagem né as obras dele são sempre muito profundas e bonitas ao mesmo tempo né eu gosto muito desse cineasta e essa versão que ele fez de onde viviam os monstros mostra que eu estou mostrando aí uns trechos pra vocês essa versão do filme mostra alguns personagens né os monstros da versão do Spike do Spike Jonze eles são monstros muito muito extremamente múltiplos assim né eles são seres assustadores que trazem deixa a criança o público né que está assistindo o filme em suspensão ainda com aquele sentimento de perigo né que o monstro representa né só que ao mesmo tempo eles são sedutores o personagem o Max né ele fica em contato com esses com esses monstros né brincando com eles e a forma como ele vai construindo a relação com os monstros no livro é muito interessante muito complexo né os jogos de relações que se tem nesse filme né que mostra que o filme apresenta monstros que tem várias facetas assim né eles não são só assustadores né eles cada um dos monstros representa uma uma fragmentação de sentimentos né nenhum dos monstros tem ah é o monstro específico da da inveja né é o monstro específico ali do da raiva né não cada monstro tem a sua configuração própria eles são seres que tem né são seres que tem várias partes né do reino animal misturados fundidos fragmentados né tem lá sei lá um urso que tem um chifre né uma coisa assim então cada são animais fantásticos né do mundo fantástico que que são misturados fisicamente né no corpo físico né uma multiplicidade de expressão no corpo físico mas também uma multiplicidade de de problemáticas no sentimento né também né dentro daquele monstro representa vários medos né vários vários monstros né daquela criança né um monstro representa um medo específico medo tal o monstro tal representa tal monstro né então não é isso né cada monstro é uma multiplicidade né então esse filme mostra muito esse como que o monstro pode ser é enigmático né como uma esfinge né a esfinge é um ser né se a gente for ver a imagem de uma esfinge né é um ser múltiplo fragmentado ali né com com pedaços de vários animais né e que é o símbolo do enigma clássico assim e aí nesse nessa ilha dos monstros aí nesse mundo dos monstros que o Max vai visitar ele encontra várias espécies de esfinges assim onde ele convivendo ele vai decifrando ele vai se entrelaçando né virando amigo ao mesmo tempo briga com eles e discute né enfim então e aí mantém mesmo assim essa questão do medo né que o monstro tem esse elemento básico né de provocar o medo em nós todos né então o medo é uma universalidade mas esse medo ele pode ser composto de um de uma multiplicidade né específica então como representar esse medo sem representá-lo dentro de uma garrafa trancada né com uma cor específica né como são essas obras inspiradas na psicologia do Paul Ekman então tem como exemplo tem esse livro onde vivem os monstros e esse filme né onde vivem os monstros e o divertidamente da Disney eu vejo como dois opostos né no lidar com sentimentos o divertidamente é muito mais uma apresentação de explicação é didática e e quadrificadora dos sentimentos né colocando os personagens dentro do dos seus criando personagens para cada um dos sentimentos né e o onde vivem os monstros eles já tem uma discussão totalmente profunda de de afetividade de 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 problemática emocional né também trabalha a questão da educação emocional né pra criança só que vai apresentar uma uma seres muito mais complexos né do que o divertidamente então tem esses dois limites aí né que eu gostaria de chamar a atenção pra vocês né como trabalhar a questão do medo né por exemplo né de uma maneira que valorize a sua multiplicidade mas ao mesmo tempo apresente a sua universalidade né então tem essas essas obras referências aí pra citar pra vocês outra obra que outra obra que que eu queria mostrar pra vocês nesse sentido é uma da mesma autora do do monstro das cores né Ana Lenas Ana Lenas O Vazio né Vazio que é uma obra muito bonita também né composta com uma arte artesanal assim né muito interessante a parte gráfica mas enfim que mostra uma menina que tem um buraco que ela era feliz né enfim feliz e tranquila de repente ela se vê com um grande vazio né e esse vazio enorme né ele a autora brinca com esse com essa situação do vazio né desse vazio surgiu os monstros né olha só a figura dos monstros aqui de novo né o vazio sugava todas as coisas fazia ela preencher com coisas que de todos os tipos né e até ela acabar tendo uma angústia tão grande que ela desmaia e daquele vazio brota começa a sair cores e criações e sons e mundos maravilhosos né então aqui a gente tem uma visão também bem interessante né de 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 reflexão emocional né pra criança né de trazer questões emocionais pra criança que é esse vazio que tem a ver com o universo da falta né da criança com a depressão ou com a tristeza né com a falta de sentido da existência né enfim que todos nós passamos né a parte da da pré-adolescência principalmente é um momento quando surge isso muito forte muito forte né e depois em várias fases da vida isso retorna né mas todo mundo sente essa sensação de vazio né que esse livro trata então vazio seria uma dessas temáticas supremas né de questões emocionais onde todos nós na nossa condição humana passamos né e esse livro na minha visão trabalha muito de uma maneira muito rica e muito criativa né artisticamente e a proposta dele de garantir as consequências que esse vazio pode trazer pra como alimento pra criação de si mesmo né de compreensão de si mesmo e pra criação artística pra criar desse vazio sair mundos mágicos né e enfim refletir sobre o vazio a partir da sua daquilo que o vazio pode trazer como potência né de compreensão de si mesmo e de criação artística traz um mostra né como como temas profundos né e problemáticos né pra se trabalhar com a criança pode se trabalhar de uma maneira bonita poética lúdica né nesse livro e não ser expurgado como era a proposta da 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 Ofélia Boisson Cardoso né que deveria ser limpo que isso causaria alguma 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 algum afeto né neurótico na 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 infância da criança enfim é justamente o contrário que a proposta é é uma catarse libertadora né onde a criança que está passando por uma situação de vazio né o jovem que está passando por esse momento ela ao encontrar essa obra e se identificar com essa obra como todos nós passamos por isso então todos nós nos identificaríamos com essa questão do vazio né pode ser trabalhada de uma maneira com as propostas de potência que esse livro apresenta né então é uma é uma é catarse essa obra ela causa um efeito catártico ou seja esse efeito que a arte tem de efeito catártico né que é esse conceito que vem ali da filosofia grega né do Aristóteles analisando o teatro grego mas que a gente trazendo aqui para a literatura esse efeito catártico na arte ele viria de dois níveis né tanto no sentido da 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 dessa universalidade de sentimento dessa percepção de universalidade de sentimento né essa identificação desse jovem dessa criança lendo essa obra então essa comunhão de sentimento né essa catarse de sentimento né universal né essa percepção que todos nós sentimos isso ou seja só isso já já libera muita coisa né não sou só eu que sinto isso né ou algo que está falando de mim mesmo aqui né ou seja essa esse dar nome para as coisas também né essa elaboração do que eu estou sentindo né tem o efeito catártico no sentido psicológico né e também no sentido da liberação disso no sentido de potência né então tem esse efeito catarse também que é esse efeito mais voltado para psicologia mesmo né de cura né que a catarse também tem esse efeito de cura não só de reconhecimento universal do sentimento que a arte propicia né que a arte propicia né aquelas 100 pessoas na sala de cinema que eu citei né sentirem a mesma coisa né ela tem esse efeito de união né de catarse de massa né de comunhão né emocional né comunhão efeito de massa né que a arte traz nos espetáculos enfim mas também tem esse tem esse lado né da catarse mas tem esse outro lado que é de liberação né de de sentimentos elaboração e liberação né compreensão de que as coisas podem ser que um vazio né algo problemático pode ser alimenta com a potência então esse livro é muito interessante nesse sentido muito muito importante é muito parecido também com que o onde vivem os monstros do Spike Jonze né trabalha né o livro também né na obra no livro do onde vivem os monstros do Sendak também tem isso né ele vai encontra o seu monstro né brinca com esses monstros né treta com eles briga com eles convive com eles né é é que no filme mostra esses essas nuances né enfim tem essa no roteiro do filme ele cria né o Spike Jonze cria-se essas nuances desses encontros com os monstros né mas eles vão lá convivem tretam enfim isso e ali tem um efeito de liberação né de elaboração e liberação desses monstros que o Max lida né portanto quando ele volta pra casa ele abraça a mãe enfim que ele tretou antes de demonstrar carinho pra mãe enfim ele passou por um processo de amadurecimento né ou de compreensão dos seus sentimentos né nessa viagem com os monstros e se lidar com o próprio vazio desse desse livro da Lenas né do vazio também tem essa característica né de encarar de frente o que é o vazio né convivendo com ele e a partir disso você liberar em favor de uma maior maturidade enfim e aqui representado por expressão de 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 criação mesmo ou seja esse vazio como potência criativa como alimento dessa como alimento criativo e outra obra né que eu gostaria de mostrar pra vocês que trata dessas questões de emoção né que tenta trabalhar essa educação essa educação emocional e que também remete a temáticas parecidas com o vazio e onde vivem os monstros é o livro O Mar de Lágrimas Alejo Valderan Valdearena e Adriana Kesselman os autores é o livro que eu tenho aqui em casa que eu gostaria de mostrar pra vocês eu acho muito interessante a menininha ela começa a chorar tá aqui no quarto dela com o cachorrão vermelho dela gigantesco e ela começa a chorar um dia a Emma pôs-se a chorar e olha o universo dela né de brinquedos enfim o quarto dela chorou 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 e chorou né e essa água vai subindo né vai tomando o mundo inteiro né vai crescendo e seguiu chorando até inundar tudo a sua volta as pessoas já estavam chateadas com ela porém os monstros marinhos estavam contentíssimos né olha novamente então a figura dos monstros né ela tava chorando tava expressando ali o seu sentimento sua tristeza né vazando a sua tristeza pra todo lado né esse é o vazio né e desse vazio surgem os monstros né assim como os monstros que surgiram no livro do Max do Sendak quanto do do vazio né no livro vazio né da Lenas então desse vazio surgem os monstros né então a gente tem aqui alguns padrões né de complexidade de sentimentos né que estão desenhados nas obras literárias infantis né três padrões né que a gente pode encontrar né colocados de uma maneira poética enfim pra criança ter esse elemento catártico que eu tô citando né então são temas supremos né e aí esses monstros estão contentíssimos aqui né aqui no livro né de ela que tá chorando enfim é tão contentes que fizeram uma festa surpresa como forma de agradecimento então aqui os monstros também representados de forma o monstro tem isso né os medos os vazios entende que a é diferente você identificar um sentimento e quadrificar botar ele numa cor num pote de vidro fechado não botar uma cor um nome enfim falar esse aqui é o sentimento tal e é diferente você mostrar ele como um monstro né e o monstro especificamente ele tem essa característica de ser um ser múltiplo né na sua configuração física né ele é todo disforme é formado por partes de seres entidades diferentes é uma uma fusão de 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 entidades né de disformes né o monstro é esse elemento múltiplo por si mesmo disforme sem padrão harmônico aqui a gente tem um monstro né que parece um sei lá algum objeto vegetal né ou do reino funge né um fungo né enfim sei lá um cogumelo mas ao mesmo tempo ele é um ser um animal né que tem dentes né um carnívoro então tem essa fusão de reino funge com reino animal né aqui a gente tem um porco que tem uma orelha de morcego não sei né então essa essas fusões né aqui um ser que tem um parece um sei lá uma fruta com pés de polvo né aqui um tatu com o pé com um caldo de peixe então essas fusões né de elementos da natureza não só nem só no reino animal né misturou reinos reinos funge com reinos vegetal né essa fusão de reinos e de configurações é que essa multiplicidade é que caracteriza o monstro então percebendo que existe essa questão muito forte marcada com os monstros né na expressão de um sentimento complexo eu comecei a pesquisar né aqueles livros que tem uma compilação de monstro né que eu já tinha visto em várias vezes mas nunca tinha reparado muito bem que são coleções de monstros né que alguns autores de livro infantil compilam né que tem até um nome um deles que chama monstruário né aqui eu tô mostrando aqui pra vocês aqui a capa dele né da Katia Kenton Kenton né monstruário né então é uma coleção de monstros né que expressa diversos tipos de medo né então o monstro tá muito vinculado com essas questões de medo né mas também não só medo são temáticas que causam aversão né é um problema é uma problemática um monstro é uma problemática e nada melhor que a representação de um monstro né porque ele é todo fragmentado indecifrável né e que causa medo também enfim o monstro ele é muita coisa né no sentido psicológico é então será que nesses monstruários aí nesses diversos livros de compilação de monstros encontraria certos padrões de monstros que autores de diversas nacionalidades escritos em diversos momentos históricos diferentes fazendo essa compilação eles trabalharam será que existe padrões de monstros na literatura infantil e isso demonstraria padrões de medos de problemáticas no universo infantil né era essa a minha pergunta então esse monstruário é um deles né da Katia Kempel tem o grande dicionário de monstros né do grande dicionário de monstros para apavorar da Katerine Leblanc pequeno manual de monstros caseiros Stanislav Marijanovich fuja da garabuja do Shel Silverstein e a criação das criaturas do Tacos também outra livro interessante esses são alguns dos dos monstruários que eu reuni para trazer para vocês e aí lendo todos eles né esses um dois três quatro cinco livros que eu estou chamando todos eles de monstruários ou seja livros que compilam na literatura infantil né que apresentam diversos tipos de monstros né eu encontrei algumas conexões alguns padrões que se repetem nos cinco livros ou seja monstros que estão nos cinco livros isso é muito emblemático porque mostra que existe certos padrões que pode ser encontrado nas crianças né ou na nossa condição humana né se tem e se em diferentes dicionários de monstros diferentes monstruários a gente encontra o mesmo monstro mesmo esses autores não se conhecerem muitas das vezes nem se lendo né enfim a pesquisa que eles fizeram dos graus de emoção que representaria o monstro né elas se conectam né então necessariamente a gente tem um padrão então de 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 problemáticas que que a gente pode dizer que são constantes né padrões constantes na criança né tô compreendendo dessa maneira então primeiro a raiva né que é representada que é um dos sentimentos representados ali pela psicologia do do Paul Eclan né aqui eu tô abrindo alguns dos monstros representados né aqui ó o terrífico aqui tá no livro o grande dicionário dos monstros um dos monstros que apresenta é o terrífico o terrífico um monstro endiabrado que tem acesso de raiva ele nos espeta com seu tridente e faz a gente gritar bem alto em qualquer lugar tá vendo a carinha do terrífico cheio de olho né o habitat dele é em todo lugar mas especificamente em casa e nas lojas o ponto fraco dele o seu poder não dura muito tempo assim que ele acaba o seu xilique a gente se pergunta o que foi que aconteceu como apavorar encontre o mais rápido possível tome o seu tridente e mande-o passear no inferno esse livro aqui ele é bem complicado assim eu não gostei tanto dele assim pra criança ali não mas acho que ele tem várias problemáticas assim não recomendo ele muito pra leitura pra criança porque ele realmente tem uma pegada muito sarcástica e enfim ele realmente eu acho que esse livro aqui realmente ele não trabalha muito bem as questões que ele traz no sentido de educação emocional pra criança e jovem essa é a minha compreensão bom aí no livro no pequeno dicionário dos monstros que aí eu acho bem legal esse livro tem a histérica a monstra do berro na verdade é esterica esterica sei lá é a monstra que faz você berrar tenha ou não motivos quando esterica ataca há dois remédios eficazes ou parar de berrar 10 segundos e explicar qual o seu problema numa frase ou ficar na frente do espelho e esperar ele berrando até Narciso me amo aparecer Narciso me amo é outro monstro que eu vou falar daqui a pouco mas aqui então tem a histérica e tem o bombados irritadiços no livro monstruário ele disfarça de super herói braços musculosos barriga do tipo tanquinho mas de herói não tem nada sem humildade nenhuma provoca a briga por onde passa vive de olho roxo e punho fechado violência é o seu lema e a força bruta é o seu motor todo explosivo e cheio de agressividade ele quer resolver tudo na força ele pensa que é o tal mas só sabe causar problema antídolo fique calmo enfim estou mostrando aqui três tipos de monstro que representa essa questão da raiva o monstro da raiva que está em três dicionários de monstro ou três monstruagens distintos para a gente perceber a conexão e aí eu percebi vários padrões a raiva o medo do escuro é um desses monstros aqui no livro do Silverstein tem a garabuja não vai dar de cara com o garabuja a noite aqui o alucinóvel o obscuros cameros o monstro da escuridão o breus profundos no livro do monstro Ares esse monstro desliga a luz do mundo transforma tudo em escuridão uma tristeza profunda então é cada um desses monstros também tanto o garabuja quanto o alucinóvel quanto o obscuros obscuros cameros e o breus profundos eles têm conexões ele tem essa coisa do medo do escuro da sombra então é esse tipo de medo esse medo da sombra da escuridão só que cada um desses monstros aqui eles têm a sua especificidade própria sua multiplicidade própria então é isso o monstro ele é ele é é possível encontrar unidades de monstros mas também a gente não pode levar em conta como eu já falei essa multiplicidade específica do sentimento então é uma corda tênue entre a gente encontrar a unidade do sentimento e trabalhar a multiplicidade do sentimento nesse nível de educação emocional e de de reflexão literária e aí os outros padrões que eu encontrei são a raiva o monstro da timidez e não potência aqui a gente tem o pavio de copontiagudo aqui a gente não vou ler porque senão a gente fica muito tempo nisso mas pela expressão a gente já consegue perceber o cordialzinho a fila de concha mole um animal mais cordial do mundo que as pessoas podem confundir com alfinetaria ou seja essa passividade que vem da timidez da impotência esse é o medo aqui o micrócus que ele dificilmente ele é visto mesmo com esse aparelho pois sua timidez não tem limite detesta aparecer enfim aqui é no livro a criação das criaturas do tacos aqui o bobolinho que ele é fracote um pouco medroso aqui o o trio vagal ou seja essa coisa da impotência de não ter de não se movimentar que está ligado com essa questão a timidez então está ligado com esse vazio da depressão mas com a timidez mas também da impotência então tem uma conexão aí né que dá para perceber no universo da psicologia então o monstro o monstro da vaidade da arrogância da prepotência é muito interessante também ver que é um padrão muito comum né que a inodorosa ela se acha linda esse contorce todo para seduzir a gente mas o cheiro da náusea o borororó o terrível lá nos vê olha o olhar do lá nos vê olhando lá de cima para o baixo isso não digo do Silverstein olha o cara todo colorido com o olhar lá para baixo arrogante a descrição dele é a a também o terrível e gigantesco lá nos vê lá do alto eu acho que ele não nos vê aqui a planta snob também do Silverstein olha essa planta snob com o cara de snob isso me fez lembrar um outro arquétipo desse medo um outro eu estou falando a palavra arquétipo mas uma outra figura arquetípica desse tipo de medo desse monstro desse tipo de monstro não tipo de medo desse tipo de monstro que é que é a vaidade a arrogância que lembra de outra planta arrogante que é acho que todo mundo conhece a planta a rosa do pequeno príncipe aqui a gente tem a rosa do pequeno príncipe que é uma planta vaidosa arrogante que acaba ferindo os sentimentos do príncipezinho aqui tem o Narcissus me amo o monstro do espelho novamente é coisa da vaidade esse monstro da vaidade e aqui no monstro raro espelhos culposos espelho como essa figura narcísica que suga a imagem essa figura hipnotizadora da vaidade enfim no próprio pequeno príncipe também é bom lembrar que tem a figura do vaidoso do planeta dele que ele ele não ouve ninguém ele não ouve naquele não ouve ninguém ele só ouve elogio no seu pequeno mundo aí a figura dele no seu então além do pequeno príncipe trazer a questão da rosa vaidosa que parece muito a banta snob do livro do Silverstein ele também tem uma figura específica para representar esse tipo de monstro entre aspas no pequeno príncipe que é o personagem vaidoso que vive no seu planeta isolado lá solitária então é isso o pequeno príncipe também é bom lembrar isso que se não não tem ouvido clássico que também tem essa pegada da jornada do autoconhecimento tem muitos livros clássicos que trabalham nessa questão da jornada do autoconhecimento isso também é muito interessante é uma pesquisa muito interessante que os livros clássicos como o Pinóquio é uma jornada o pequeno príncipe é uma jornada são personagens que saem do seu território e tem um caminhar uma jornada de autoconhecimento encontrando personagens que vão discutindo e problematizando as suas questões internas e ele vai atingindo um certo grau de reflexão sobre si mesmo e analisando as próprias sombras e discutindo e atingindo maturidades específicas cada personagem que ele encontra ele resolve uma coisa específica o pequeno príncipe tem essa pegada cada planeta que ele passa ele vai desenvolvendo uma questão vai questionando uma questão que é bem emblemático nisso cada planeta cada planeta pequeno as pessoas estão apegadas a determinadas coisas e ali o pequeno príncipe chega discute a coisa lida com aquilo e vai para o próximo planeta então ele tem essa jornada de autoconhecimento que a gente pode chamar também de a jornada do herói que é trabalhada nas psicologias que trabalham da linha do Jung na psicologia dos símbolos que a gente que a gente que remete a questão do arquétipo na produção do imaginário então esse é um assunto bem interessante o Joseph Campbell no poder do mito que vai falar da jornada do herói tem o livro a jornada do escritor do Christoph Vogler estrutura mítica para escritores que também trabalha essa questão da jornada do herói como uma estrutura arquetípica da criação de história da humanidade desde que a humanidade cria histórias aí um exemplo da jornada do herói o herói recebe um chamado ele recusa o chamado encontra o mentor faz a travessia do seu território do seu limiar tem testes provação caminho de volta aí ele tem esse momento de que morre mas não morre que acontece e aí ele retorna com o elixir ou com a resposta ou com enfim e retorna para o seu mundo com esse círculo com essa jornada cumprida os livros de Homero clássico do herói grego antigo tem essa jornada do herói mas a gente encontra essa jornada do herói nesses livros e nas obras de cinema de Hollywood bastante comum nessa jornada do herói como é o caso do Senhor dos Anéis tem essa jornada do Frodo que tem a caminhada do jornal do herói e que passa por todas essas etapas inclusive o próprio Christoph Vogler ele é um dos um dos assessores de roteiro do Senhor dos Anéis ele vai trabalhar junto com a equipe de roteiro do Senhor dos Anéis enfim estou falando isso porque os livros clássicos da literatura infantil tem muitos deles que são jornadas eu citei o Pinóquio citei o Pequeno Príncipe mas tem o Alice nos Países Maravilhas o Peter Pan é um deles que representa essa jornada também da família ali da Wendy o Mágico de Oz é uma jornada em si em busca do Mágico que a menina vai e volta pela estrada de Douradas o Pequeno Príncipe o Gulliver então o Alice então todos esses livros de jornada são vários que eu lembro mas os livros clássicos tem muito esse aspecto de jornada todos eles tem essa característica que são heróis que entram em um território desconhecido e que vão passando por essas etapas de autoconhecimento cada personagem que ela encontra que eles encontram trazem essa questão de autoconhecimento e cada um desses personagens só a narrativa da jornada do herói é um padrão universal todos nós como indivíduos passamos pela jornada do herói a jornada do herói já é um tema supremo em si é um arquétipo em si mas cada personagem que esses personagens da história das jornadas do herói de histórias clássicas encontram eles trabalham uma questão universal isso que faz esses clássicos serem tão potentes que até hoje a gente vai e volta ler o Pinóquio o Pinóquio é tão fundamental por exemplo o Pequeno Príncipe porque esses personagens que esses heróis vão encontrando eles dizem respeito a problemáticas a temas supremos eles vão encontrar um sujeito e vão trabalhar aquela problemática no nível arquetípico cada personagem que eles encontram ao longo da jornada são arquétipos que o herói tem que lidar que diz respeito a uma problemática do herói mas problemáticas do herói que diz respeito a todos nós por isso que eu falo que trabalha essa questão da universalidade a história do Pinóquio que todo mundo já deve conhecer mas que eu gostaria de trazer aqui ressignificada que mostra muito isso que eu estou falando que é uma grande sacada do autor que é um livro acho que do ano passado se não me engano Pinóquio o livro das pequenas verdades do Alexandre Rampazo que eu acho que ele deu uma sacada nisso tudo que eu estou comentando dessa compreensão do que representa aquele personagem na psicologia como educação emocional para a criança ou seja o grau de profundidade universal que a obra do Pinóquio traz para a criança uma forma de compreensão disso então eu vou mostrar aqui uns trechos para vocês desse livro o Pinóquio o livro das pequenas verdades aqui o Pinóquio aparece olhando para o próprio espelho quando o Pinóquio parou em frente ao espelho o que viu refletido foi um boneco que era na verdade um pedaço de madeira era somente um boneco de madeira então ele se enxergando nesse momento da jornada do Pinóquio de se olhar de se perceber como um boneco de madeira e aqui os encontros dessa jornada e cada personagem vai trazer um tipo de maturidade olha só que interessante que o Pinóquio vai desenvolvendo ao olhar para o espelho pensou que talvez se ele fosse Gepetto seria bondoso amável paternal e justo se Pinóquio fosse Gepetto não seria mais somente um boneco de madeira então o que que representou de aprendizado o Gepetto nesse livro por que que esse personagem Gepetto é tão fundamental nesse livro para a educação emocional ou poderia ser o Grilo falante seria inteligente ajuizado responsável e conselheiro inteligente ajuizado responsável e conselheiro se Pinóquio fosse o Grilo falante não seria mais somente um boneco de madeira e se ele fosse um mestre de marionetes teria nas mãos histórias e destinos de personagens controlados por cordas daí ele vai analisando todos os personagens que na história do Colodi que é a história original do Pinóquio pode representar uma problemática psicológica ou um arquétipo que o Pinóquio tem que lidar com esse personagem esse herói que a criança tem que lidar que todos nós temos que lidar aqui o senhor raposo representa esse desenvolvimento do lado esperto atento astuto entende que não é a raposa não é um lado não é um vilão ruim só como é colocado pela Ofelia Boyson então vamos limpar os livros dos vilões desses seres espertos malandros não aqui o livro nesse livro do Pinóquio do Alexandre Rampazo ele apresenta uma outra coisa depois desse lado do vilão o vilão ensina ele nesse momento que o raposo entra e e e e e tira o Pinóquio do caminho dele ali que ele ia fazer ele estava seguindo o caminho dos estudos enfim o raposo vem e tira o Pinóquio do seu caminho e aí ele não segue o caminho seria para virar o menino de verdade mas o raposo ao mesmo tempo é sedutor para esse herói e o que seduz na criança esse raposo entende o que a criança quer aprender com esse personagem ladino e aqui se eu fosse quem sabe se ele fosse o senhor raposo ele seria esperto atento astuto ou seja esse lado de esperteza de atenção e de astuto esse ladino ele tem aspectos de de reflexão de si mesmo ou seja de maturidade de si mesmo é importante a gente desenvolver também esse lado nosso não o lado vilão mas o lado que o raposo traz também o raposo não é só vilão é muito importante a gente trazer o vilão nas narrativas porque ele mostra lados que a gente tem que trabalhar também né enfrentamento quando a gente enfrenta um inimigo a gente desenvolve também habilidades ou poderia ser o senhor gato que é o outro personagem que aparece no livro do Pinóquio no livro clássico um gatuno de balandrices manhas e artimanhas várias coisas que dá pra aprender ou ser um burrico talvez não fosse tão uma ideia em determinado momento da história do Pinóquio que ele se torna um burro não ter que pensar muito só comer dormir comer dormir e um tubarão gigante ser forte temido amedrontador ser dono o maioral dos sete mares sim sim a fada azul né que aparece pra transformar ele no menino na história original olhou para o espelho e desejou ser a própria fada azul tudo bem que fosse pois assim ele mesmo realizaria todos os seus desejos de ser outro né outra coisa que a criança trabalha muito né esse ser outro né esse estado de fada azul né uma criança tá correndo de repente ele é um um dinossauro né de repente ele já quebra já é o bombeiro o astronauta entende essa essa capacidade de fada azul né que as crianças tem enfim daí a história continua é muito interessante né esse livro nesse aspecto que nessa viés que a gente tá trabalhando né da jornada do herói então ele revela claramente ele escancara as veias da 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 complexidade dos clássicos né ou nesses livros clássicos da jornada de jornadas né de autoconhecimento que na verdade tá falando de reflexões sobre temas supremos que toda criança passa então é muito interessante esse esse viés desse livro assim pra escancarar as veias do da potência emocional né de educação emocional que o Pinocchio traz de reflexões emocionais que o Pinocchio pode trazer e por fim eu queria levantar uma última temática pra exemplificar essa pesquisa né dos temas supremos que é o assunto mais supremo de todos que nos conecta a todos né que é a questão da finitude né da morte então é um tema muito profundo e urgente e que todos nós passamos né a gente pensa que pra falar de morte pra criança né tem isso né a morte ela é um tema tabu no ocidente principalmente né que a gente trata a morte como um elemento de muita dor tentando evitar o assunto entre nós mesmos né já no na cultura budista por exemplo a gente sabe que a questão da morte ela é trabalhada com mais reflexão enfim com mais cuidado com mais atenção né conversando mais com sobre a questão de frente né encarando de frente a questão da finitude da morte como um dos elementos de 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 reflexão ética do nosso limite né enfim do sentido da vida sem refletir sobre a morte a gente não não consegue pensar a própria vida né sobre a reflexão da existência né pra que a gente tá aqui enfim a morte deveria ser trabalhada junto com as crianças com certeza né um dos temas universais aí que um dos temas supremos né que tende a ensinar muito pra quem discute né a gente olha só pelo viés da dor né da perda da falta né mas ela é também uma lição uma professora muito valiosa a morte né então não se é trabalhada a morte por exemplo nas salas de aulas né no currículo escolar né no currículo da escola mas a gente é o filósofo um filósofo francês o Edgar Morin ele cita que a morte é um dos temas que um dos saberes né que a gente deveria trazer dentro da escola né ele propõe isso e eu acho e eu concordo com ele né que a morte é um tema transversal né que a gente todos os seres viventes né não só o ser humano mas todos os seres viventes né passam né então não existe vida sem o processo de morte né então esse é um tema que a gente deveria sim trabalhar com a criança e não só deveria como várias obras literárias infantis clássicas trabalham com esse sentido da morte né aí vocês podem ver o pequeno príncipe em cima do muro né com a com a cobra que que conversa com ele né que representa esse símbolo da morte né a cobra acaba picando ele e ele tem um diálogo existencial com essa parte final do livro ali né que ele recebe a picada e tem um final bastante poético ali né no livro que ele vai fazer uma viagem né ele não não estará mais ali né enfim mas aqui tá falando da finitude da questão da morte mesmo né é muito bonito essa passagem do livro do pequeno príncipe é pouco discutido né a gente discute mais a gente lembra mais as partes da jornada né dos personagens que ele encontra durante a jornada mas nesse momento tem uma discussão filosófica existencial bastante grande a cobra do pequeno príncipe né o símbolo da morte aí citando uma parte do livro tu sofrerás eu parecerei morto e não será verdade será apenas uma velha casca abandonada uma casca de árvore não é triste tu compreendes é longe demais eu não posso carregar esse corpo é muito pesado então essa forma como o Saint-Exupéry o autor do pequeno príncipe trabalha o simbolismo da morte contra as crianças não deixa de tratar do tema outro livro interessante é o mais porquê né a história de Elpis uma menina caminha pelo livro né passeando com os personagens né ela encontra vários personagens e e ela e ela e ela sempre pergunta mas porquê mas porquê mas porquê mas porquê e aí esses personagens né que são esses personagens diferentes assim bem simbólicos assim né vindos de mundos fantásticos e ela fala né que Elpis está morto derrubou a garotinha que pena que pena ah é isso por isso que triste ah coitadinho aquilo mexeu com a gente um enterro alguém propôs daí eles vão e enterram né o o o Elvis né o bichinho a estimação dela e termina falando foi bonito né interessante isso né esse foi bonito é bem importante pra também compreender a morte de um outro jeito né o pato a morte a tulipa é um livro muito interessante também o o o um livro esteticamente muito interessante assim limpo cru né onde o pato recebe a visita da morte e eles tem uns diálogos existenciais bem bem interessante a morte passa um tempo com ele uma tarde com ele cuida dele acolhe ele nesse momento final interessante isso que a morte é um momento de muita dor né onde você vai desapegar do mundo da matéria e a morte aqui representada nesse livro é uma morte acolhedora que faz que acho que colabora com o pato nesse processo de transição né é muito parecido com com a lógica ali do dos monges tibetanos que fazem esse trabalho junto a pessoas em situações de quase morte que eles chegam e fazem um trabalho de reflexão e espiamento das dores ali acalmando a pessoa para passar por esse momento por essa transição da matéria para o mundo da morte ou do mundo espiritual depende do que cada um acredita então esse livro é muito interessante aqui eles estão passeando conversando sobre as questões e a morte ela ela brinca com esse pato até que que chega o momento derradeiro e ele coloca o corpo do pato nesse grande rio que flui esse rio que flui que é sei lá um rio muito simbólico a morte representada por esse rio essa fluidez a existência tem outro livro interessante é a ilha do vovô muito bonito esse livro o Benji Davis livro com uma estética muito colorida bonita e o personagem ele o Cid ele vai visitar o vovô é um livro inglês ele visita o vovô nessas casas típicas dos operários ingleses enfim e ali ele procura o vovô na casa dele no encontro e o vovô está lá no porão e o tem vários objetos no porão ele mostra daí de repente ele mostra para o Cidio um neto dele uma porta que ele até agora nunca tinha mostrado uma porta secreta mágica enfim para o outro mundo e aí eles estão em um navio essa porta abre para um navio e esse navio o vovô pilota junto com o Cidio dentro dele para uma ilha esse navio gigantesco para uma ilha deserta né deserta mas cheia de animais cheia de vida e o vovô eles constroem uma caixa uma casa ali reforma a casa os animais colaboram na construção dessa casa eles vivem esse momento também de despedida né de um momento final de transição pintam junto brincam junto pulando a cachoeira até que o vovô fala eu preciso te contar Cidio eu estou pensando em ficar né e ficar aonde né ficar nesse ir embora ir para esse outro mundo né então essa elaboração da morte né que o Cidio pergunta se ele vai se sentir sozinho e o vovô responde não acho que não e aí é essa cena aberta né da beleza da multiplicidade que pode ser também a outra vida né essa riqueza né que pode ser outra vida cheia de vida também né que a morte também pode ser muito cheia de muito rica né e tem um espaço da saudade como nessa cena claro a dor da falta né mais uma despedida bonita né aí ele procura no dia seguinte o voo e o voo já não está mais lá né enfim é uma outra obra muito bonita da literatura que trabalha com com a questão da da temática da morte lembro também um clássico do um conto do Anderson né o pinheirinho né que também tem essa temática né que que tem que o pinheirinho está lá em formato de que o pinheiro está lá em formato de árvore vem o o sujeito e corta ele e eles usam ele para na festa de natal mas depois os galhos são os galhos do pinheirinho depois da festa são jogados no porão e ele fica ali abandonado enfim também fala sobre essa essa questão da morte também o pinheirinho do do Anderson né ou seja estou citando ele para mostrar como um clássico infantil né o Anderson né um dos mais conhecidos escritores né da literatura clássica infantil ele também já trazia essa questão da da morte né simbolizada uma metáfora de um pinheiro de uma árvore então quando a criança entra em contato com a história do pinheiro ele está ele está trabalhando essa questão da finitude da morte porque ele lembra de pessoas que ele sabe que morre ou se não lembra ele vai lidar com isso né na parte emocional da questão da perda da morte projetada no pinheirinho né então é fundamental essas obras que eu citei aqui para como para apresentar para as crianças para que as crianças tenham acesso a esse tipo de sentimento para que elas reflitam ou sintam né tenham contato com os seus sentimentos nessas questões também que são questões que ele vai ter que passar se já não passa né são questões universais temas supremos né e que a literatura infantil trabalha muitas vezes muito bem assim de maneira poética criativa e lúdica que é um caminho bem interessante para a gente acessar nossas crianças nossos jovens sobre temas tão complexos e profundos então é isso mais ou menos um panorama assim dessa análise que eu queria fazer dessa pesquisa que eu venho fazendo a gente poderia estender os assuntos enfim para vários lados mas é isso é um panorama geral é um pouco tempo que a gente tem também de fala enfim querendo expandir esse diálogo procurem procurem e procurem aí no e-mail que eu vou deixar aqui escrito e a gente está por aí por aí chegando em Ilha Bela então agradeço e então agradeço a oportunidade de estar colocando as minhas ideias vou deixar no vídeo o nome das obras que eu citei para que as pessoas o nome da obra e o autor para que as pessoas tenham isso organizado sistematizado para ficar mais fácil para quem se interessou por essa pesquisa ou queira conhecer alguma das obras então um abraço até mais